Fala aí pessoal, beleza? Mingau na área e mais um tutorial do FIFA 20, galera, isso mesmo. E se você tá caindo aqui no vídeo do Mingau pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações, galera. E agora você pode estar apoiando também o Mingau no Apoia-se, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição e como recompensa você entra lá no grupo do Zap e vai poder estar jogando com o Mingau e muitas dicas de trade. Galera, esse novo movimento de drible aí que já existia aí no FIFA 18 e tá voltando aí no FIFA 20 com força total, galera. Uma estrela de drible pra tá fazendo o L1 e faz o movimento do analógico esquerdo pra trás. Bem fácil, galera. Parece, se nada for modificado, nenhuma atualização tiver, que vai ser um movimento aí bem apelão nesse início de FIFA. Então, fique de olho aí que é bem fácil de fazer e você vai poder estar utilizando aí com bastante frequência. Vê com o Neymar ali, L1, LB, movimento pra trás com o analógico esquerdo, beleza? E você vai fazer esse movimento de roladinha e vai ter a opção nesse movimento ou de fazer um passe ou de fazer um combo com outro drible. Então, vai ser bem interessante aí da galera tá fazendo e utilizando da melhor forma. É muito, muito fácil de fazer. Atenção que não pode estar com o botão de corrida ativado, beleza, galera? Não pode estar com o botão ativado de corrida. Você aperta o L1 e põe pra trás e ele vai fazer esse movimento. Você pode até fazer um movimento também lateral que vai conseguir tá fazendo. Mais um exemplo aí pra deixar a galera bem, bem tranquila. L1 pro lado oposto, galera, beleza? Nas costas do jogador pra trás, você faz o movimento com o analógico esquerdo e ele faz esse movimento aí, ó. Podia ter dado um passe, não dei. Fiz o movimento lateral também, você pode fazer pra direita ou pra esquerda. E ali deixa o adversário meio perdido, galera. Parece que vai ser muito utilizado se a EA não nerfar esse drible aí no início do FIFA. Pelo menos na beta ou os jogos que teve lá na Alemanha foi muito, muito utilizado. Então é pra ficar de olho, é muito fácil e pode ser um diferencial nesse início de FIFA. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Não esqueça do like. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti